Eu sou a maçã do paraíso Pecado mortal e sem juízo Serpente além do bem e do mal Surfando em ondas imortais Quando quero sou fera Quando quero ferida Pela flecha sagrada do amor Deitando nos braços de alguém Sendo homens e mulheres E o voo de um pássaro livre Sou o desejo e o mel A abelha e o mel Vem, vamos brincar de mortais Sentindo a fome e o sabor Sentindo a dor da razão Dançando no salão da ilusão Vem nessa valsa girar Com perfumes baratos Sapato apertado Ouça lá fora o poeta Recitando suas frases Como orações Nem vamos brincar de mortais Sentindo a fome e o sabor Sentindo a dor da razão Dançando no salão da ilusão Dançando no salão da ilusão Dançando no salão da ilusão Vem nessa valsa girar Com perfumes baratos Com perfumes baratos Sapato apertado Ouça lá fora o poeta Recitando suas frases Como orações Como orações Como orações Como orações Aos Aos Teus peitos, todas as montanhas Eu gemo as dores da mãe Que pare e o sangue se alastra Jorrando todas as manhãs Ferida por guerras antigas Terra de filhos errantes Que cospem no prato que comem Em nome de tantas mentiras Ela terra terra Ela terra terra Ela terra terra Ela terra terra Tão bela Venena das cores ao meu Tuas curvas perfeitas Flutuam no céu Venena Que nascem nos corpos Vivem nos povos Repousam os mortos Ela terra terra Amante do vento Lamento dos homens Luna do tempo Ela terra terra 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 Amém. 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 Disse pra você já foi Voltou gritando temporal Na nossa cama de casal Você estava tão bonito E nem deu tempo de eu dizer O tempo que passamos juntos Será que foi só pra aprender? O tempo que passamos juntos Será que foi só pra aprender? Temporal vai me molhar de novo E as lágrimas no rosto a escorrer Temporal saiu na chuva nua Pra ver se já começo a te esquecer Próxima estação é carnaval Já comprei a minha fantasia Com glitter, plumas, amores, purpurina Batom neon, rimas de alegria Temporal Temporal vai me molhar de novo E as lágrimas no rosto a escorrer Temporal, saio na chuva nua Pra ver se já começo a te esquecer Pra ver se já começo a te esquecer Pra ver se já começo a te esquecer As borboletas se inclinam para voar É primavera e as cores não podem esperar O gelo guardado na tua memória Escorre pelos teus olhos, suas águas no rio Alegre se... Alegre se... Alegre se... Alegre se... Alegre se... Paparanda Ouse viajar pra fora das dores Pela brecha de sol que o dia mandou lhe mostrar Ouse viajar pra fora das dores Pela brecha de sol que o dia mandou lhe mostrar Alegre se... Alegre se... Alegre se... Paparanda Alegre se... Alegre se... Alegre se... Paparanda Alegre se... Alegre se... O razão da Alegre se... Alegre se... Alegre se... O salão da Ouça e viaja pra fora das dores Pela brecha de sol que o dia mandou lhe mostrar Ouça e viaja pra fora das dores Pela brecha de sol que o dia mandou lhe mostrar Alegre-se, 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 paparará Alegre-se, alegre-se, paparará Pássaro de fogo vai voar Quem viver verá Canta o passarinho, maina Pra quem pode escutar O paraíso é dentro de você 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 Feche os olhos, veja sua estrela Nem precisa tela de cinema O melhor da festa é agora Abra a porta, mas não vá embora O paraíso é dentro de você 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 Libere toda sua endorfina Seja sua própria heroína Relógios na parede tão perfeitos E escondem o seu verdadeiro tempo Em vez de procurar um inimigo Faça as pazes com o seu amigo Que nada te limite, te sujeite Que nada te defina, se aceite O paraíso é dentro de você 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 Seja sua própria E agora te deixando O paraíso é dentro de você Papá, parará papá Papá, papá Papá, parará papá Papá, papá Papá, papá E o mar levou E o sol acabou E o mar levou E se acabou O ódio e a mentira A injustiça e a dor A inveja e a cobiça A fome e o desamor E o mar levou E se acabou 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 Feridas ancestrais E o medo do futuro Terras preconceitos Da música E se acabou 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 Lá, lá, levou Já acabou Coração não me endureça Seja forte e verdadeiro Mesmo sabendo Da mentira dos homens Amanheça na criança Adormeça o pôr do sol Mesmo sabendo Da mentira dos homens Pra vida florescer Joga a luz Joga amor Carinho e atenção Pra essas flores Flores no jardim Conhecimento Se não for Pra olhar no olho Sabedorista Vem se comer Kita kumpul Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Coração não me endureça Bata forte em meu peito Mesmo sabendo Da mentira dos homens Coração não me endureça Seja justo e siga em frente Sendo meu guia Na mentira dos homens Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah, ah Vamos sambar Vamos sonhar Vamos nos entorpecer De amores, de demônios De fantasmas, fantasias Vamos salvar Vamos saudar Vamos nos embriagar De rancores, de tremores De alegrias, de mentira Vamos trampar Vamos tretar Vamos teimar Vamos tentar Vamos trepar Vamos tratar Vamos travar Vamos trampar Vamos tentar Afogando nossas marcas Onde nasce morreu rio Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vem juntos nesse caos, céu de ilusão, perdidos nesse mar Vem na massa comungar a falsa esperança de um dia o mundo em faltas festejar Oh, Brasil, terras e polos violentados pela história Oh, Brasil, nome em seu ventre a intarta beleza Oh, Brasil, terras e polos violentados pela história Vamos nos entorpecer De amores, de demônios De fantasmas, fantasias Vamos salvar, vamos saudar Vamos nos embriagar De rancores, de tremores De alegrias, de mentira Vamos trampar, vamos trepar Vamos flertar Vamos tentar, vamos travar Vamos rezar Vamos mentir, vamos medir Vamos pedir Vamos pagar, vamos travar Vamos matar Vamos tentar, vamos trepar Vamos trampar Vamos temar, vamos flertar Vamos sambar Vamos jogar, vamos rezar Vamos trepar Vamos mentir, vamos culpar Vamos matar Vamos tentar, vamos travar Vamos pesar, vamos pesar, vamos pedir, vamos parir, vamos pedir